E o início das pré-matrículas para a rede estadual de ensino tiveram início hoje, segunda-feira, 29 de janeiro. Todo o processo é realizado pela internet através do site da SEDUC, Secretaria de Estado da Educação. Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis legais do aluno devem acessar o site da SEDUC e preencher o formulário de inscrição, onde no formulário de inscrição é solicitado informações como nome completo do aluno, data de nascimento, endereço, telefone, escola e turno desejado pelos pais. A gestora da URI, aqui de Codó, a professora Fátima Estela, dá mais informações e orientações para quem quer fazer a pré-matrícula a partir de hoje. Exatamente, a partir do dia 29, às 8 horas da manhã, o site da SEDUC, educacão.ma.gov.br, estará aberto para vocês, na verdade, acessarem. E lá vai ter todas as informações necessárias para vocês fazerem a pré-matrícula dos filhos de vocês para o primeiro ano do ensino médio. Então, a partir do dia 5 do 2, todas as pessoas que fizeram a pré-matrícula irão àquela escola que vocês escolheram, para, na verdade, realizar a matrícula, levando toda a documentação que lá no edital vai constar, para, assim, a matrícula do filho de vocês serem efetivada. Professora, aí no site tem a questão das cidades, com as escolas, as pessoas vão, clicam na cidade, e aí, a partir daí, tem as escolas na qual a pessoa deve, vai escolher para fazer a pré-matrícula do filho? Sim, tem a cidade e tem o nome das escolas. Inclusive, aqui na cidade de Codó, nós temos a escola Colares Moreira, que é a escola que recebe os alunos que, na verdade, têm deficiência, educação especial. É a nossa escola que é preparada para receber esses alunos. Então, lá também, se ele for escolher se o seu aluno precisa estudar nessa escola, vai perguntar se o aluno tem alguma deficiência ou não, você vai clicar, vai dizer qual o tipo de deficiência que o aluno tem, e, na verdade, ele terá essa vaga também garantida nessa escola, que é a escola Colares Moreira. Mas nós temos também outras escolas da nossa rede, da nossa URI, que a nossa URI é composta por Codó, Coro, Atá, Peritoró, São Mateus e Timbiras e Alta Alegre, que nós recebemos o Educa Mais. O que é o Educa Mais? É uma escola de tempo integral. E essas escolas, que nós recebemos somente em quatro municípios nossos, porque Coroatá já tem uma escola dessa, nós temos Peritoró, que nós vamos ofertar em Peritoró 70 vagas. Então, são duas turmas de 35 alunos. Nós temos São Mateus, que vai ofertar também 70 vagas para o Educa Mais, que são duas turmas de 35. Timbiras, bem aqui, nossa vizinha, nossa cidade vizinha, também foi contemplada com a Escola Educa Mais, que vai ofertar 80 vagas para os nossos alunos. São 40 vagas para cada turma. E Alta Alegre, também teremos 80 vagas. Então, lá também, nesse próprio site, quem quer matricular o seu filho nessa oportunidade de estar em uma escola de tempo integral, vai aparecer. se é escola parcial ou de tempo integral. Então, a partir de segunda, quem quiser já fazer a pré-matrícula, já pode entrar no site até o dia 2 de fevereiro? Sim, nós temos do dia 29 ao dia 2. Agora, a gente precisa alertar também aos nossos pais, que muitas das vezes, no dia 29, logo já encerra. A procura é muito grande e a gente precisa estar atento a esse horário de estarmos entrando nos sites e fazendo essa pré-matrícula. Agora, também, caso os pais não consigam fazer, que nós sabemos que tem municípios que têm dificuldade, povoados que têm dificuldade com a internet, as escolas também estarão disponíveis. Você pode vir na escola, pedir lá, que vai ter uma pessoa lá disponível para fazer essa pré-matrícula para vocês. Mas, mesmo assim, pós a pré-matrícula, no momento da entrega do material, que isso é importantíssimo da documentação que deve ser entregue do dia 5 ao dia 9 para efetivar a matrícula, às vezes, tem pessoas que desistem, tem pessoas que, na verdade, não comparecem para fazer a matrícula, e aí surgem vagas que as escolas poderão estar colocando à disposição da comunidade escolar. Está aí, vocês ouviram a professora Fátima Estela falando sobre a pré-matrícula, que você faz através do site da Seduc, e para aqueles também que não têm acesso à internet, ela diz que as escolas também estão aptas para receber os pais ou responsáveis legais para fazer a pré-matrícula do aluno. E as rematrículas também, só para frisar, também já começaram, e para as pessoas que estudam nas escolas estaduais e querem continuar na escola, é só ir até a escola desejada e fazer a sua rematrícula. É com as imagens de Ezra Augusto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.